Pode comemorar! O Brasília é bicampeão da Liga Sul-Americana de Clube! E que ironia! Milhares de uruguaios no ginásio em Montevidéu, torcendo para os donos da casa. Time quase todo formado por uruguaios. Comunicação no idioma dos uruguaios. Tudo conspirava a favor do Aguada. Mas o Brasília também tinha um uruguaio. E foi o que bastou. O armador Martin Ozymani calou os compatriotas. Comandou o início do show brasileiro. Anotou 20 pontos, 13 assistências e 5 rebotes. O Brasília dominou o primeiro tempo. Chegou a abrir 19 pontos de vantagem. Mas na volta do intervalo, um apagão. Ficou tenso o técnico Sérgio Hernandes. O Aguada diminuiu. Encostou no marcador. Mas a equipe Candanga não é time de uma estrela só. O Ala Arthur, voltando de contusão, também merece destaque. Três do Arthur! O pivô americano Marcos Gori foi o cestinha pelo lado do Brasília. Marcou 24 pontos. E o Ala Pivô, Guilherme Giovanoni, eleito o melhor jogador da Liga Sul-Americana. Passado o apagão, o Brasília voltou a dominar. Fim de jogo, 93 a 81 para o time Candango. Com o título, o Brasília garantiu vaga na Liga das Américas do ano que vem. O principal torneio entre clubes do continente. Música Música Música